Hoje eu vou fazer diversas acrobacias, realmente vai ser uma loucura hoje, eu vou ter que fazer acrobacias malucas, eu não sei se eu tô pronto não, não sei se vai dar certo Pra você ter noção de como eu não sou preparado pra essa atividade, eu não consigo dar uma estrela direito na vida real Se você não sabe o que é dar uma estrela, sei lá, você fazer uma estrela, desenhar, é você rodar o seu corpo de maneira super incrível Eu consigo fazer isso só assim, tá vendo? Olha só, eu vou dar estrela aí agora, tá vendo? Eu sou muito bom, mentira, vamos arriscar minha vida mesmo Tá aí, olha só, aí que eu vou testar toda a minha acrobacia, você realmente achou que eu ia me quebrar toda aqui? Eu não vou fazer isso não, pra isso que existem jogos que nem esse, que eu posso fazer uma coisa... Dessa eu não esperava começar assim Mas olha, eu não tô aí de brincadeira não, aqui o meu objetivo é sair rodando que nem louco e conseguir dinheiro pra conseguir chegar até o final Que é a cama, que é o troféu, só que nisso eu acabo fazendo algumas acrobacias que não dá muito certo, né? Aí eu posso sair rodando, independente de como eu cair, sei lá, se eu cair retinho no sofá Eu ganho uma posição de perfeito e quanto mais, melhor, né? O problema é que isso aqui realmente está longe de estar perfeito, a perna está quebrada ali Mas é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que chegar e passar tudo Dessa forma aí eu tenho certeza que eu teria me quebrado tudo na vida real Mas pelo menos eu ganhei 30 de dinheiro Você teria coragem de fazer isso por 30 reais? Não sei não Acho que não vale muito a pena não se quebrar tudo Ó, aí ó, ótimo, caí retinho Mas esse é o meu objetivo, eu caí o mais certo Só que nessa eu peguei uma chave e quebrei a melancia com o headshot, ó Não brinca, o bom é que eu posso pular mais de uma vez Olha só, eu vou pular aqui, opa Eu quase fiquei de pé, eu estraguei a TV Mas não tem problema não, TV Não tem problema não, ó, caí de pé, ó, louco Ó, ó, não, não, eu acho que merecia um perfeito Essa aí que eu caí na cama, foi muito bem Espera um pouco aí, olha Eu sou o rei das acrobacias, mas eu vou te falar Eu acho que dá pra melhorar um pouco mais Mas antes, olha só o que eu consegui aqui Eu tenho um item especial também pra poder me ajudar Que é esse aqui, ó Isso aqui sabe o que que é? É o berrante do like Você deixa o like nesse vídeo agora Porque senão eu vou tocar meu berrante Se inscreve no canal Se inscreve no canal, por favor E deixa o gostei nesse vídeo Eu quase passei mal Se inscreve no canal Joguei mais 45 de dinheiro Com o dinheiro eu vou poder comprar algumas coisas Como outras skins aqui Eu por enquanto tô com essa mulher aí Mas depois eu posso comprar outros personagens Só que cara, eu não sei não, hein Eu não sei não porque esse desafio aqui parece ser um pouco mais difícil Olha só Se bem que o jogo, ele me avisa tudo que eu tenho que fazer, né Ó, tem todo lugar, tá marcando aqui o que eu deveria fazer Duas setas aqui Ó, o ideal seria rodar três vezes Eu rodei duas Não tem problema não Eu vou cair com a cara no forno aqui Vou sair com a cara pegando fogo Olha só que beleza E agora caí certinho na cama, ó Foi totalmente errado Mas eu tô perto de desbloquear uma nova skin Já consegui mais dinheiro, já Vamos tentar fazer agora direito, ó Aqui só vou pegar o dinheiro Quebrou o prato certinho Fui bem Agora quebrar melanceia que vai ser o complicado Ah, foi de boa Foi tranquilo Cai no sofá Quebrou tudo, deu tudo errado Quebrou, não quebrou garrafa nenhuma Pelo menos a garrafa não quebra Cai mais ou menos Mas agora eu vou poder desbloquear uma skin Tá aí, desbloqueei Eu desbloqueei o ladrão, meu Que que é isso? Que loucura, tá? Agora eu vou jogar com a skin aparentemente de um cara ladrão E a mesma coisa Eu tenho que chegar quebrando tudo Quebrando aqui a maçã Quebrando aqui o dinheiro Melancia O melhor aqui pelo que parece é da headshot Chegar no headshot E cair certinho No final eu acho que o ideal é cair certo, né? Ó, mas logo logo eu já tenho também Mais porcentagem pra desbloquear outro personagem Pera aí Tem uma aba aqui também de missões Que eu posso fazer Hum Não morrer em 5 levels Aí eu vou conseguir 100 de dinheiro Eu não já consegui fazer essa missão, não? Tem também a missão de quebrar pelo que parece 40 pratos E fazer 35 headshots Mas eu tenho com a certeza que Já era pra ter aumentado um pouco essa porcentagem Que eu já fiz isso Mas vamos lá, né? Eu tô no level 6 Eu não sei se vai começar a valer a partir de agora Que eu acho que agora E apareceu a missão Eu mandei o cara pra cima sem querer Foi mal É, eu quase entrei na lata de lixo Eu tinha que ter entrado certinho Eu vou tentar desbloquear uma nova skin Porque até agora eu não consegui nenhuma skin Verdadeiramente estilosa Vamos lá, ó Passei Já era Essa fase foi tranquila Mas vamos ver as skins que tem aqui Eu preciso continuar Pra poder desbloquear uma nova skin mesmo Do jeito mais fácil O problema É que olha ali um pouco mais longe Vocês já devem estar vendo já Pelo que parece Olha Ó, agora que eu vi na TV Tá passando Tom e Jerry Eu não acredito nisso Tá realmente passando Tom e Jerry Mas eu acabo de destruir a TV Ó, vamos cair certo aqui na cadeira Falou que foi perfeito Mas não foi não Mas eu vou ter que estragar aqui o casal Chega! Chega! Chega de dar beijo aqui, rapaz Não é lugar Não é lugar pra eu quase cair na lata de lixo E passei Vamos lá Eu tenho que selecionar três baús Vamos lá Eu vou selecionar o terceiro Vou selecionar o sétimo baú e o primeiro Eu não consegui o melhor prêmio que era a nova skin Mas não importa não Não importa muito não que eu já vou desbloquear uma logo logo Tá certo Aí, level 8 Eu quero ver o que acontece também Porque vocês podem perceber que tem uma barrinha ali Então quando eu terminar o level, acho que 10 Alguma coisa com certeza vai acontecer O problema é que aqui tá terrível Eu não tô conseguindo fazer nada Caiu pelo menos no headshot Vou mandar o cara pra longe Boa aí no espaço Já foi acertado junto também Já era Caiu de boa aí Caiu, passei Aí, ó 40% já Agora eu acho que eu vou voltar pra menina Tá aí Vamos lá Level 9 Destrói a TV Eu quero desbloquear logo uma nova skin Eu quero desbloquear Mas o próximo que é o problema, né O próximo que é o level 10 Não sei, eu consegui chave A chave é boa pro baú, né Pra o prêmio lá Que no caso eu perdi tudo Quase que eu caio certinho na lata de lixo É muito difícil acertar tudo É complicado demais Mas tá aí Level 10 e agora, hein E agora o que vai ter de especial nesse level 10? Opa Cai na geladeira tranquilamente Na... Cai mal na garrafa, hein Vamos, passa Oh, cai Oh, não, não Aí fui bem Cai com o headshot Ainda caí sentado certo Headshot de novo Ah, mas agora eu vou ter que cair no skate pelo jeito Ah Não, volta aqui, volta aqui Eu ainda consegui Eu ainda consegui Ah Ah Não acredito que eu perdi Eu não vou continuar, não Vou começar do zero Vamos lá Eu não acredito que eu perdi no skate Não é coisa difícil, não Vai Ó, quebra a garrafa aí Já era Roda mil vezes Eu acho que eu posso clicar três vezes até É o máximo Quebrei a cara, né Quebrei mesmo a cara Aqui de novo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Não, não, não Quem se importa, ó Já era Vai, 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 vai Roda o máximo que pode ali no skate que eu vou tomar cuidado Ó, aqui eu não vou fazer mais nada Eu só vou cair direto aí, ó Caio de braços abertos Agora é só chegar Destrói a melancia Quebra os pratos com o pé E chegou no final Não Essa eu acho que foi a melhor que eu fiz Mas e aí O que que eu ganhei? Ah, mudou o cenário Agora parece que eu tenho uma nova skin Vamos desbloquear agora uma nova skin Que eu vi que com mil eu posso Desbloquear uma nova skin Desbloquear outra menina Mas peraí O que que eu tô perdendo no meu tempo? Existe o Homem-Aranha aqui Pelo que parece eu vou poder desbloquear o Homem-Aranha aqui Peraí, como que eu perdi meu tempo? Como que eu perdi meu tempo eu vou desbloquear Mas vou ter que ver anúncio Eu tenho que ver anúncio Mas tudo bem Vamos sofrer um pouco Alguns momentos depois Tá aí, tá desbloqueado Eu não acredito Tem diversas skins aqui, meu É uma loucura Só que o Homem-Aranha foi inesperado Mas agora não vamos perder tempo não Vamos direto E a parte das missões? Eu vacilei, eu vacilei Mas eu achei que eu ia ter pelo menos uma habilidade especial Que é poder, sei lá, jogar teia Que eu só posso realmente me quebrar aqui a tua Vai Homem-Aranha Acerta a cabeça aí, errei Aí, boa, headshot É ótimo Tinha que também dar ponto por cair com a ponta do pé, né? Não é possível Olha isso aí Olha isso aí que eu fiz Não, não, não Mereço mil pontos por isso Ah, e agora... No final terminou ainda Do jeito mais confortável do mundo Vamos lá pra próxima agora Não, essa aqui vai ser tranquila Até agora, ó O que tem aí de diferente É um monitor Que poderia dar problema Mas não vai dar não Aqui eu só vou sair rodando sem parar Agora, dessa vez Não vou ficar perdendo tempo não Vou rodar sempre três vezes Ah, não Vou ter que acertar pessoas Que tipo de herói é esse Que acaba com a vida das pessoas Isso aí não é um herói, não Isso aí é o vilão Pronto E tá próximo de desbloquear Só mais duas fases Só mais duas fases Eu espero que seja algo super incrível Mas que impressionante Tipo o Homem-Aranha Que já é impressionante Eu quebrei os pratos aí com a cabeça Não acertei no monitor Que já tá ótimo Olha pra isso aí, meu Deus Isso aqui Eu nem sei mais o que tá acontecendo Eu já nem sei mais o que tá acontecendo aqui Pronto Vai, passei Cai com a cabeça Eu achei que ia cair com a cabeça na caixa Mas passei E agora? Agora só falta uma fase Uma fase Vamos lá Cai de barriga Que eu acho que era o melhor a se fazer Aqui, ó Foi bem, foi bem Bem mal Cai reto Boa Agora cai de barriga aqui Headshot Eu não sei se isso muda no dinheiro Que eu vou ganhar, né Na verdade, eu acho que não muda nada isso Mas eu tento fazer as melhores manobras, né Aqui eu acho que vai rodar a lousa E rodou mesmo Tá Pra cá Aqui Ai Nossa, no final eu perdi Eu não acredito É tão difícil perder esse jogo Vamos lá Sem perder dessa vez Homem-Aranha Por favor Por favor Vamos lá Ah, vai dar pra passar de boa Tranquilo, ó Tranquilinho, tranquilinho Cai deitado aí, ó No maior conforto Cai ainda com o pé ali no galão de água Pé no monitor também Uma beleza Cabeça Nossa, foi quase Foi quase a cabeça ali Eu nem lembro mais o nome no galão de água Pronto, passei Agora eu tenho que desbloquear alguma coisa Desbloquei Desbloquei uma skin mó comum Olha, eu realmente fiquei muito decepcionado E o pior É que eu esqueci de receber meus prêmios ainda Eu esqueci de receber meus prêmios Mas agora eu nem quero saber também não Eu vou é direto Até aqui, ó Menina, tá mexendo no computador? Chega! Chega! Toma! Atingi ela sem querer Eu não queria ter feito isso Mas olha o tamanho da fase Esse aqui, pelo jeito, é o level especial Opa! Opa, opa, opa Passa pra cá Nossa Ih, foi de cabeça Agora de cabeça de novo nos pratos Eu acho que eu já nem tô mais bem É, chegou a hora do descanso